Buenas amigos, nós somos o Grupo Musical Cordiona E agora no próximo domingo nós estaremos aqui no Galpão Nativo Contamos com o prestígio dos amigos Um abraço, gurizada Porca Veia e os gaiteiros do Grupo Cordiona Vocês vão ver que repertório maravilhoso Gente do Sul, animadores de bailes, de fandango, de shows Essa gaita que eu abraço pra cruzar as madrugadas Jotou com a companheira, não leva alegria, poupou Se Deus me deu essa zila, não me queijo de cansado Que é só bulir no teclado, eu me sinto guri de novo A aparelha tá formada, meu compara No domingo que vem, no Galpão Nativo, aqui na TVE